Oi gente, no vídeo de hoje eu vou testar maquiagens novas com vocês. Já comecei o vídeo com a minha boa lente lá da Olharmi, gente, essa daqui é a Lápis Lazuli da Natural Vision, linha Beauty. E aí, todas as minhas lentes que vocês veem aqui no canal, já tem vídeo, inclusive, mas se vocês quiserem lente de grau, lente sem grau, com cor, sem cor, fantasia, Halloween, qualquer lente que vocês precisarem, é só ir lá na Olharmi, eita, que quase não saí, pra poder escolher as lentes de vocês, gente. Aí hoje eu queria fazer um teste dando maquiagens novas, que eu não sei se são novas ou novas mesmo do mercado, mas que são novas pra mim, porque, enfim, né, sou uma pessoa desatualizada e não estou por dentro das novidades, mas como eu vi essas aqui, eu achei que eram novidades e decidi trazer pra vocês. A primeira vai ser essa base aqui da Melu, né, vamos começar a pele já com a base, óbvio, né. E aí, essa base aqui da Melu é na com MC51, não sei se vai dar certo pro meu tom, porque esses dias eu peguei um solzinho, e eu já tenho essa base há um tempo, comprei pra testar ela, inclusive já tem vídeo testando ela aqui no canal. Eu não gostei muito dela, gente, porque eu achei que... não achei ela fácil de trabalhar, tipo, eu achei ela muito difícil, sabe, assim. Tive que fazer muito esforço pra fazer ela funcionar. Vamos ver agora, eu tô achando ela meio grossinha, né, pode ser até que eu passei demais, porque eu acho que essa cobertura aqui vai ficar muito alta. E o meu problema com ela foi justamente essa, porque eu achei que... Tá vendo, eu não acho ela tão... e olha que aqui é quente, gente. Aqui onde eu moro, em Fortaleza. É um clima quente. Olha, tem uma cobertura bem alta, né, vocês estão vendo que ela espalha super bem. Ela é bem amarela, essa base, ó, passei até muito. Isso aqui vai ficar muita base. Mas eu não tenho o que fazer, vamos ter que trabalhar com ela. E é uma base que eu achei ela... eu achei ela isso aqui, ó. Ela é grossa, ó, que com quantidade ela tá até ok, né, de espalhar. Tá bem mais fácil do que da outra vez que eu usei ela. Só que teve uma... teve vezes que eu tentei usar ela com a pele molhada, e eu achei que ela não funcionou muito legal. Achei que ela ficou meio... Tipo, ela não pegou bem na pele com hidratante, com alguns skincares, assim, algumas coisas. Ela não pegou muito bem, gente. Tô olhando pra cima porque o meu espelho tá bem aqui na minha frente e aqui em cima. Esse tom tá bem errado pra mim. E essa cobertura tá muito alta. Tá parecendo que eu tô usando uma máscara, assim. Mas eu vou terminar de aplicar ela aqui e já já vou mostrar pra vocês. Gente, voltei pra mostrar o problema dela aqui pra vocês. Tá vendo que eu tô dando batidinha aqui na testa? E ela não assenta bonito, ó. Tipo assim, parece que eu tô tirando e botando, tirando e botando, tirando e botando base, ó. Tá vendo, ó? Fica toda marcada a minha testa. Ela não... ela não espalha, assim, muito legal, não. Enfim, gente. Terminei aqui de aplicar. Ela vai dar uma... já deu uma oxidadazinha, né? Não sei mais falar oxidada porque o pessoal tá contra esse termo agora, né? Fala que ela dá uma ajustada na pele porque toda base se ajusta e não sei o quê. Mas é só pra vocês verem que esse subtom aqui, ele é amarelo, né? Tá bem... claro que ele é bem amarelo. E meu subtom, ele não é amarelo. Meu subtom, ele é neutro pra frio. Dá pra ver aqui a diferença? Porque tá bem amarelo mesmo e meu subtom, ele é um pouquinho mais neutro. Puxado, às vezes, até pro rosado. Mas, enfim, depois que ela vai se ajustando, ela vai funcionando. Aqui ela fala que tem extrato de chá verde, manteiga de carita e vitamina E. Essa daqui é base líquida média, cobertura, né? Gente, é uma melagem muito bonitinha. Assim, eu não tô sentindo nada desconfortável na pele. Eu passei uma quantidade bem boa. Com o tempo, ela parece que vai se ajustando, vai ficando melhor assim. É a primeira vez que eu vou fazer uma maquiagem completa usando essa base. Porque, de resto, eu só tinha usado ela mesmo pra teste. E, enfim, né? Vamos continuar. Eu tô aqui com três paletinhas da Adapop, que eu achei, simplesmente, a coisa mais linda do mundo. Gente, olha essas paletas. Inclusive, essas eu já usei até em atendimento. Mas eu tinha que trazer aqui pra vocês, porque elas são novas pra mim. Eu não conhecia essa linha da Adapop. Eu conheço a marca Adapop. Conheço, principalmente, por causa do Vitor Nogueira. Que eu já vi eles fazendo umas maquiagens lindas lá com eles. Com os pigmentos do nosso sombrão, umas coisas bem lindas. E eu achei muito fofo pela identidade visual, porque eu acho muito lindo esse conceito aqui. Tudo juntinho, pontinho no final. E o nome dessa coleção aqui é Tropical Skin, né? Paleta. Essa daqui é de iluminador. Eu que escolhi, gente. Tem essa daqui mais rosada e tem a mais amarelada. Essa daqui é de blushers. E essa daqui é de contornos. Vamos começar pelo quê, gente? Vamos começar pelo contorno, né? Eu já vou dizendo pra vocês que eu amei essa paleta. Por quê? Porque eu acho que paleta de contorno tem que pigmentar na medida. Aqui é o trio de contorno, né? Que ele fala... Deixa eu ver, ó. Ele só fala como usar e fala que não é testado em animais. Produzido no Brasil. Queria de parar, ó. Eu não lembro quanto eu paquei, gente. Mas a maioria desses produtos aqui foram todos menos de 50 reais. Eu gosto de usar esse contorno, esse mais clarinho. E depois vir pra esse aqui, ó. E às vezes fazer uma mistura com o último. E aí, ele é bom porque ele pigmenta na medida. Tipo assim, eu não gosto de contorno muito pigmentado. Porque eu gosto de ir construindo o contorno. Eu não sei como é que vai ficar essa maquiagem, porque eu já tô suando. Eu não tenho ar-condicionado. Aqui tá tudo aberto, janela aberta. Só que aqui, como a porta tá fechada, gente. É um calor que só Deus na causa. E enfim, bom. Espero que essa maquiagem regisse. Porque se ela aguentar, minha filha, ela é a base de tudo, viu? Aí você pode tomar um banho na piscina, um banho no mar. Olha, ó. Pura o dano do suor. Você pode tomar um banho na piscina, um banho no mar. Que ela vai resistir. E vocês tão vendo que ele é um contorno que constrói bem bonito, ó. Dá pra ver bem, né? Ele não fica manchando. Ele realmente dá esse tom de sombreado mesmo, assim. Que é o que eu gosto quando eu tenho um contorno. Eu não gosto que um contorno fique muito marcado, sabe? E eu gosto de ir construindo isso, assim, aos poucos. Principalmente porque eu tenho muitos clientes de pele muito clara. Olha, o sol agora veio com tudo. Deixa eu ver que tá refletindo no meu olho. Eu tenho muitos clientes de pele muito clara. E aí alguns contornos pesam um pouquinho. Aqui, no caso, eu tô usando esses dois. E às vezes eu venho nesse terceiro aqui pra poder dar uma misturadinha, assim. Até eu chegar num tom que eu queira. Eu gosto só de dar essa sensação mesmo de sombreado no rosto, sabe? De devolver essa sombra do rosto. Tem gente que gosta de realmente usar o contorno pra ficar aquela coisa bem marcadona. Bem definida, né? Dar um novo formato pro rosto. Mas eu gosto só de vir mesmo com o básico, assim. Só pra dar uma... Olha, gente, que lindo. Ah, eu gosto, gente. Quem não gosta, me desculpe. Mas eu amo contornos assim. Que a gente vai construindo e vai... Sabe? Ele não tá tirando a base. Não tá abrindo por baixo. Tá bem legal, assim. Bem bonito. É... Vou fazer um contorno mais bem de leve, né? Vou usar o primeiro tom porque, né? Enfim, não sei. Gente, desses tons aqui, eu acho que eles estão um pouquinho frio. Eles estão mais quentes. Esse é um tom intermediário, assim. Até de tom mesmo, mas... Todos, no geral, acho que eles são mais quentes do que frio mesmo. Esse aqui puxa um pouquinho pro amarelado. Eu não sei se no vídeo vocês conseguem ver. Mais pra cá. Esse aqui puxa um pouquinho pro amarelado. Ai, gente, não sei. Não tô sabendo porque eu tô tentando olhar aqui na câmera e dar uma coisa mais pessoalmente pra mim a outra. Eles são amarelados um pouquinho avermelhadinhos. E aí eu vou vir com um contorno só aqui nesse pedacinho do nariz. Porque eu não gosto desse meu ossinho do nariz. Ó. Tá vendo? Que eu passei um pouquinho e já tá bem marcado. Eita, meu Deus. Vigimaria. Eita, meu Pai amado. É, gente. Já, já a gente vem com pó e passa por cima. Pra apagar um pouco desse contorno que a gente fez aqui. Que eu já estou em pânico. Meu Jesus, ó. Então não precisa tá... Gente, ficou muito. Ficou muito. É, mas já já apaga, né? Já, já a gente passa um pó com pago com uma coisa assim pra poder dar uma apagadinha. Mas eu gosto de cuidar desse ossinho aqui. Porque eu tenho esse ossinho bem... Bem chatinho. E eu gosto de vir com um contorno aqui pra poder dar uma apagadinha nele. E aqui embaixo, porque a gente escurece embaixo. Ele levanta, né? Então como ele faz sombra aqui, dá a sensação de que o nariz tá assim. Gente, tá até um pouco demais assim pra mim, né? Mas eu vou fingir que tá tudo certo. A gente finge que tá tudo bem. Vamos lá pra paleta de blushers, né? Que eu tô mostrando aqui pra vocês. Agora sim, tá pegando. Eu gosto de usar esse primeiro e esse segundo. Gente, gosto de todos. Mas eu tenho gostado de blush meio terra, meio rosadinho. Sabe assim? Ó, ele é bem pigmentado. O blush tem que ter muito cuidado. Porque, ó... Já... Pra mim já tá pesando. Então, você tem que ter muito cuidado. Até porque essa pele não está selada. Não selé ela, né? Pra mostrar pra vocês a potência mesmo dos produtos. E o blush, pra mim, é um produto deles, assim, que tem mais pigmentação. E que tem que ter muito cuidado. Porque realmente fica bastante, assim. Eu tô pegando o resto do resto aqui. Pra poder espalhar com vocês direitinho. Pra vocês verem como que fica. Gente, deu o seguro na minha mão pra que essa maquiagem no fim, pelo menos, fique ok, né? Tá vendo que a pele já não tá mais tão assim, né? Abada, mas ainda tá um pouco amarela mesmo. E aí, o blush, eu gosto de vir, assim, subindo. Bem em cima do contorno. E pegando, assim, um pouquinho dessa parte aqui do olho, sabe? Às vezes eu gosto de dar um esfumadinho, assim, no nariz. Pra dar aquele negocinho de, sabe? Verão, né? Aquela coisa queimadinha. E aí, às vezes eu vou me esfumando, assim, um pouquinho pra perto do nariz. Só pra dar uma esfumada, pra não ficar tão marcado, sabe? Mas, gente, blush é muito gosto. Tem gente que aplica aqui. Tem gente que aplica aqui. Tem gente que aplica debaixo. Eu gosto sempre de aplicar pra cima, assim, subindo. Porque eu acho que dá uma levantada, assim, no rosto. Mas, às vezes, eu peso muito na mão. Principalmente, assim, nessa parte da bochecha. Depois eu tô aqui vindo esfumando tudo. Pra poder não ficar tão marcada. Principalmente aqui no começo, que às vezes fica muito marcadão. E não fica bonito, né? Gente, mas esse blush é tão bonito. Eu amo esse blush. Amei essa paleta de blush. Olha, meus filhos. Amei essa paleta de blush. Acho que ela é muito linda, assim, sabe? Ai, não tenho o que falar. Com o mesmo pincelzinho do blush, a gente vai aplicar o iluminador. Aí, aqui nessa paleta, a gente tem três tons. A gente devia estar fazendo swatch pra vocês, né? Pra vocês verem. Eu vou fazer aqui o swatch dos iluminadores, ó. Esse aqui é o primeiro tom. Esse aqui é o segundo tom. E esse aqui é o terceiro tom. Gente, por incrível que pareça esse terceiro tom, que é o tom que eu mais gostei, eu tô achando a textura dele tão assim, ó. Porque o primeiro e o segundo tão tão bonitos. Aí, tipo, esse terceiro aqui eu não tô achando ele... Sei lá. Então, meu Deus, chega, eu vou, foi tudo aqui. Ele fica meio empausado, sabe? Ó, ele é bonito. Acho que no vídeo ele ainda fica mais bonito do que na foto. Mas ele não é um blush, um iluminador fininho, fininho, ó. Você vê que tem as partículas dele, assim. Ele é meio, um blush meio grosseirinho. É esse tom que eu tô usando. Talvez os outros sejam até mais bonitos, mas os outros são muito claros pra mim. E eu gosto desse blush rosinha porque eu gosto de fazer uma coisa assim por cima do iluminador, sabe? Vou pegar esses aqui mais clarinhos. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Só pra gente fazer um teste aqui. De... Ó, eu acho que esses outros aqui, eles têm um aspecto mais bonito, né? Ó, realmente, parece... Eita, meu Deus. Eita, uma maquiagem de Halloween. Eita, meu Jesus. Vou pegar uma segunda aqui, ó. Eita, meu poionado. Meu Jesus. Realmente, gente, é só esse aqui mesmo que ele veio meio maluco. Essa textura desse terceiro aqui minha. Eu não sei se todos vão vir assim, gente, mas parece que é uma coisa que... Ó, até no dedo ele fica meio pó, sabe assim? Tipo, ele não fica tão brilhoso, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ele não fica tão brilhoso. Que pena, né? Porque é o que eu mais gostei. Esse tom aqui foi o que eu mais gostei, mas... Vou vir com o segundo aqui. Ó, gente. Olha a diferença do segundo. Esse segundo é bem mais... Não sei, gente. Pode ter sido um erro. Alguma coisa, assim, do lote que veio o meu, mas... Ó, passar o... Olha, gente. Diferente. Eu acho que todos deveriam ser assim, mas aí teve algum problema. E, infelizmente, não ficou. Mas é porque esse segundo eu acho que fica muito claro pra mim. Esse aqui no Dara, esse é o primeiro tom. Gente, que loucura. Mas, assim, é um iluminador muito lindo, assim, tá de parabéns. Amei todos esses produtinhos da Dada Pop. Gente, eu amo, assim, o posicionamento de marca da Dada Pop. Eu vou prender o meu cabelo, porque eu já estou morrendo de calor. E meu cabelo está pregando de sono nas minhas costas. Então vocês vão aguardar um minutinho enquanto eu prendo. O brilho do iluminador. E aí, vamos continuar, gente. E trouxe aqui também... Eu comprei vários desses aqui, porque eu estou usando em atendimento. Porque esse aqui viralizou, né? No TikTok em todo canto. E, gente, esse é um pó muito lindo. E ele tem um cheirinho muito gostoso. Eu estou, assim, apaixonada pelo cheiro desse pó. Parece que eu estou sentindo um cheirinho meio de chiclete. Sabe aqueles cremes de quem era cacheada nos anos 2000, 2010? Que usava aqueles cremes, tipo, de abacate que vendia. Que passava em muita quantidade, assim. Que eu lembro de sentir esse cheiro, assim, com muita frequência. E, para mim, é esse cheirinho, assim. Tem um cheirinho muito gostoso. E um cheiro bem nostálgico mesmo. Porque eu quero vir com ele nessa região da olheira. Porque se eu vim com o pó já direto aqui. Não vai dar muito bom. Porque, normalmente, o pó translúcido... O pó solto. Quando eu coloco aqui, dependendo do tom que eu vou usar hoje. Ele tem um pouquinho de tom. Ele, às vezes, eu sinto que ele realça a minha olheira. Se bem que com esse reboco que eu estou aqui, não vai realçar nada. Porque aqui já está tudo coberto. Não tem nem a olheira aqui visível. Mas, enfim. Eu vou vir com esse pozinho. E eu tenho esse pincelzinho aqui. Que eu gosto de aplicar ele. Mas, mesmo nessa região das olheiras, gente. E esse pó, ele é muito fininho. Ele tem uma cobertura média. E eu sempre gosto de usar esses pozinhos, assim. Para dar um esfumadinho nessa região. E também nessa região das olheiras. E ele não marca linha, assim. Porque, normalmente, tem uns pós que são compactos. Como ele tem muito pigmento, tem muita cor. Às vezes, eles marcam muito. E esse daqui, não. Eu vou até usar ele, assim. Para fazer isso aqui. Para vocês verem o quanto ele esfuma. Ó. Dá para ver que tem uma diferença aqui dele, né. Esse pedaço aqui que a gente passou. Mas, gente. Sério. Assim. É um pó muito bonito. Ele dá um acabamento bem bonito, assim. Na pele. Eu sinto que ele fica bem HDzinho. Ele não marca, sabe. Não é o pó que dá mais disfarce, assim. Mas, ele é um pó muito bom, assim. Em relação ao custo-benefício. Eu sinto que ele é realmente um pó que faz a diferença, sabe. Nossa. Eu gostei muito dele. Está totalmente aprovado. Totalmente. As coisas da Melu, no geral, elas arrasam, né, gente. Eu sempre vejo por aí. Pelo TikTok. Pelo Instagram. Pelo YouTube da Vida. E depois, só fazendo as trends. E muitos produtos da Melu. E eu vi agora que a Ruby Rose também lançou aquela linha Glass, né. Alguns produtos parecem que estão disponíveis. Mas, outros não. Então, na Biorifera, eles mostraram tudo, assim. E eu achei que foi um posicionamento muito acertado da Ruby Rose. De estar criando essas submarcas, assim. Porque o pessoal, acho que já estava meio saturado, né. De Ruby Rose. Então, acaba que é legal você recriar marcas, assim. Dentro da própria empresa. Porque eu acho que a Ruby Rose, ela cresceu no nível. Gente, eu fui uma das primeiras pessoas que comprou aquelas bases da Ruby Rose. Aquela antiga de zebrinha. Sabe. Além da Ruby Rose, tinha até uns outros produtos mais simples do que aquele, gente. Ela não produziu, assim, bem, sabe? Nada. E aí, hoje, a Ruby Rose é uma marca, assim, de renome mesmo. E eu acho que estava na hora dela criar, mesmo, uma submarca mais elitizada, né. Assim, uma marca mais conceituada. Porque a Ruby Rose sempre... Não que ela vai deixar de criar para os públicos de outras classes e de outras coisas. Porque, por exemplo, essa linha aqui é uma linha para adolescentes, né. E aí, eu acho que está na hora deles se posicionarem com várias linhas. Linhas de entrada, linhas intermediárias e linhas mais altas, né. Com um público mais, assim, seleto e tal. Porque aí você consegue abranger a marca e conquistar público de várias... De várias... Vários nichos. Enfim, gente, olha. Passei aqui, apliquei. Olha como esse corretivo... Como esse corretivo... Como esse pó, ele é lindo, assim. E eu acho ele muito bonito mesmo para dar acabamento. Fica perfeito, assim, não tem o que dizer. Gente, é isso, ó. Estou sentindo que eu estou precisando retocar o iluminador. Eu vou passar o do meu. Como vocês viram que eu... Gente, eu estou passada com esse daqui, ó. Com o primeiro. Que eu amei. Olha isso. Meu Jesus de Nazaré. Gente, olha isso. Sério. Muito bonito. Eu estou passada. Eu acho ele um pouco claro para mim. Mas quem liga, né, gente. É quase uma maquiagem de fada aqui nesse canal hoje. Que eu estou toda rosa. Depois a gente vai fazer uma sombrinha com essas paletas que eu usei. Agora eu vou finalizar a pele com esse pó aqui da Paiô. Que eu acho que também é novidade, gente. Boca Rosa rompeu com o Paiô. E agora, né. Aí a Boca Rosa vai lançar a linha dela e a Paiô, né. Aproveitou todo esse engranecimento que teve junto com a marca da Boca Rosa. Para poder desenvolver produtos melhores. Esse pó aqui. Esse pó aqui. Ele é esse antigo aqui. Gente, esse pó aqui foi uma febre. Num tempo que todo mundo amava. E eu fui fiel a ele. Paiô. Se você estiver assistindo esse vídeo. Pode me mandar um estoque de todos os seus produtos. Porque eu amo os produtos da Paiô. Mas especialmente esse pó. Porque eu já devo ter comprado uns 10 embalagens dele. Eu só uso ele em atendimento. Antes ele era assim. Que é o pó translúcido Crepúsculo 04. Que era aquele que tinha uns brilhinhos, né. Que ele dá um glowzinho na pele. E aí agora eu estou com esse daqui. Que é o pó facial retinol. Que ele mudou, né. E agora ele se chama pó retinol. Diferente do outro. Que antes era assim, ó. Todo aberto, né. Que aí a gente derramava e tudo. Agora esse aqui tá em uma embalagem muito mais chique e elegante. E ele tem um dosador, gente. Mas aqui eu fiz uma besteira. Porque saiu muito pó. Pô, meu Deus. Olha aqui o tanto de pó que tem. Eu vou ter que dar um jeito aqui desse pó entrar de volta. Deu certo, ó. E essa quantidade aqui ainda tá muito. Eu vou pegar um pincelzão bem fofão desses. Pra mostrar pra vocês. E eu vou só mesmo dar uma finalizada. Pra dar uma seladona aqui. Gente, e assim. Esse pó ele deixa a pele bem sequinha. Só que pra mim, o que é mais perfeito dele é que ele dá um disfarce óptico muito lindo, assim. Como ele tem uns glitterzinhos na pele. Dá um disfarce assim muito lindo. Então às vezes a pele assim tá muito marcada. A base não deixou a pele tão bonita. E eu já lá aplicando assim e esfumando. Então eu não venho deixando ele muito tempo na pele. Eu não sei se vocês conseguem ver o acabamento que ele deu, assim. De blur, sabe? Eu amo esse pó. Assim, nesses produtos da Paiô, ele fala que vem com retinal vegetal. O que é maravilhoso. Na base, na hora que eles lançaram. Também tem esse tal de retinal vegetal. E assim, o retinal ele é incrível, né? Principalmente pra pessoas que querem deixar a pele rejuvenescida. Que querem tratar a pele assim a longo prazo. Eu não sei o quanto de retinal tem. O quanto esse poder é realmente eficiente. Mas que bom que tem, né? Que bom que a gente tem o retinal aqui, ó. Porque aí deixa a nossa pele cada vez mais linda. E aí agora a pele tá seladinha, sequinha. Perfeita. Eu vou até passar aqui mais pro meu pescoço, que eu tô toda suada, né? Vou dar uma selada mais aqui. Mas aí, ó. Ó, já tô vermelha por causa do calor. Vocês conseguem ver a diferença dessa base pro meu colo. Assim, não dá pra ver tanto, né? Porque enfim, agora que a gente passou pó, tá tudo muito bem mesclado. É, ele sumiu um pouquinho com o iluminador. Que é normal, porque a gente viu que esse iluminador, pelo menos alguns tons aqui, eles não tão muito legais. Mas aí a gente volta aqui um pouquinho, né? Com isso pra fazer finalizar. Vamos fazer a sombra? A gente vai fazer a sombra? Fazer uma sombrinha bem leve com esses contornos que eu tenho aqui. Vou pegar esse meu pincelzinho de esfumar. E vou usar essa sombrinha, a primeira e a do meio, só pra fazer um concorrozinho. Vocês estão... Ixi, vou ter que usar a última, porque essas primeiras são muito fraquinhas. Isso aqui também é pra vocês verem mais a pigmentação, como que tá. Porque eu tenho outros produtinhos aqui pra mostrar pra vocês. E aí eu quero que vocês vejam realmente como que fica, assim. Pra gente dar uma testada. Vou vir com blush. Já que esse blush ele é pigmentadinho, a gente vai fazer um degradêzinho. A gente já tava no marrom. Agora eu vou pegar esse tom do meio, junto com esse do final. Pra poder vir pigmentando esse fundinho aqui do olho. Onde junta pra fazer o côncavo. A gente vai só dar essa... Essa... Juntadinha pra dar essa pigmentada mais. Porque esse blush ele é bem pigmentadinho. Então acho que vai auxiliar nesse degradê do côncavo que a gente vai fazer. Tá bom, né, gente? Tá demais, já. Vou pegar o meu pincel de pó. Dá uma barriga aqui. Né? Vou pegar... Vamos fazer logo a parte de baixo, né, do olho? Vou pegar esse tom mais terrorzinho aqui, ó. Que é mais puxadinho pro marrom. Pra fazer a parte de baixo. Eu acho que ele não vai fazer, porque tem muito pó aqui embaixo. Talvez ele não pigmenta... Ó, olha, pigmentou. Meu banheiro é que ele não pigmentasse. Mas ele pigmentou. Ó. Deu uma... O pigmentado é bem ok. Aqui embaixo eu gosto só de dar uma profundidadezinha mesmo. Não gosto de fazer um esfumado muito grande, assim. Gente, essa maquiagem não foi nada planejada. Tô fazendo aqui aleatoriamente. E eu tô gostando. Sabe que eu tô gostando dela? Vou pegar esse iluminador do mais clarinho aqui. E aí eu vou aplicar... Gente... Que isso? Gente, muito lindo. Olha isso. Eu tô passada. Olha isso. Vocês estão vendo? Eu acho que... Não sei se dá pra vocês terem noção, assim. Vou com o segundo tom. E dá uma esfumadinha aqui. Sobe um pouquinho. Dá uma esfumadinha. Só que por dentro. Eu vou pegar esse primeiro aqui, já que a gente tá fazendo uma palhaçada. Vou fazer isso aqui. Gente. Gente. Gente, eu juro a vocês que eu não tinha testado esse tom aqui. Esses outros tons. Eu só tinha testado mesmo o tom que eu tinha mais gostado, assim. Que eu falei... Ah, esse tom aqui é pra mim. Esses outros não dá pra mim. Que a pele é muito clara. Gente. Olha isso. A maquiagem é bem fada hoje, né? Vamos continuar. Trouxe também aqui pra testar com vocês. Gente. Olha esses... É... Delineadores. Que lindo. Esses aqui eu também não conhecia. Mas parece que a SP Colors lançou... E eu tenho duas paletas lindas da SP Colors. Pra mim, a SP Colors, ela faz paletas, assim... Maravilhosas. Eu tô com esses dois delineadores que são uma mesma coisa. Mas eles são dessa coleção Lovely Beer. Ursinho amoroso, né? E eu achei maravilhoso porque ele é um delineador, gente. Muito pretinho. E muito fininho. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ele é muito fininho. Os dois são a mesma coisa. Só muda a mesma embalagem, tá? Pra vocês verem. Vamos usar... Porque a gente tá toda no rosa, no mood rosa. Vamos usar esse aqui, ó. Que ele é mais fininho aqui atrás. Esse SP Colors, né? Delinador preto. Pra vocês verem a potência dele. Eu vou fazer só uma coisinha. Gente, vocês vão me perdoar. Talvez não apareça tanto aí na câmera. Mas eu vou ter que ter cuidado aqui na hora de fazer. Voltei pra dar as considerações sobre... Eita, meu Deus. Agora até a mosca eu tenho aqui. Pra dar as configurações pra vocês. Sobre o delineado que eu me manchei aqui, inclusive. Gente, é assim. Ele tem uma pontinha muito fininha. Então, se você não tem muita habilidade, tem que ter cuidado. Porque você tem que ficar se segurando assim. Pra poder fazer, né? O delineado direitinho. Ele fica bem pretinho, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele não fica brilhoso. Só que ele tem um ponto que pode ser negativo pra você. Que foi negativo pra mim. Ele parece uma cola. Então, tipo assim. Aqui nos cílios onde ele pegou. Ele não sai, tipo, nem com água. É muito difícil desse delineador sair. Ele não sai nem com água. Então, na hora de tirar, você tem que ter um pouco de cuidado. Porque ele realmente é muito difícil de sair. E se você acertou, que bom. Agora, se você errou, segura aí na mão de Deus e vai. Porque vai ser difícil de arrumar. Caso você erra, aí só mesmo com demaquilante, cotonete, alguma coisinha assim. E espero que você não tenha feito o olho antes. Porque senão vai ser terrível. Mas ele tem esses pontos positivos. Que se você tiver muita habilidade, você vai fazendo aos poucos. E com calma, vai dar tudo certo. O rímel, agora a gente vai usar esse aqui. Que não é novidade. Mas é o que eu tenho no momento. The Fosses Volume Express da Maybelline, tá? E aí, gente. É só mesmo pra tirar esse esbranquiçado que tá do cílio. Porque como o cílio tá muito esbranquiçadinho. Ó, vocês tão vendo que eu tô tendo até dificuldade pra fazer, pra passar o rima, a máscara de cílios. Porque os cílios meio que estão colados por conta do delineado. Então, tipo assim, essa é uma dificuldade que eu encontro com esse delineado. Porque é uma coisa que acaba me prejudicando, né? Porque eu não consigo, ó, por exemplo, passar os cílios com tanto cuidado. Porque quando eu vou fazer o delineado, eu sempre passo um pouquinho nos cílios. E você tem que dar um pouco mais... Ó, já borrei aqui em cima. Você tem que dar um pouquinho mais de trabalhado. Esse cílio, esse rima, pelo menos, ele... Sai com o contor net, né? O delineado, ele já não sai. Então, tipo, é mais... Eu vou fazer aqui com calma, mas é mais pra vocês verem, assim, como ele dá uma dificuldadezinha. E esse rima, ele é muito bom. Mas aí, como os cílios tão meio que pregados por conta do delineado, né? Ou você passa logo ele na hora que o delineado ainda tá molhado. Porque esse delineado seca rápido. Ou então, eu não sei se vai ficar com essa dificuldade que eu tô também de passar o rímel. Porque o cílio está meio que colado por causa do delineador. Gente, passei o rímel aqui, ó. O que é que vocês acharam? Vou voltar com o... Essa sombrinha aqui, que não é a sombra, né? Do blush, essa marronzinha. Pra dar mais uma profundidadezinha aqui embaixo. E pra dar uma esfumadinha com esse rímel aqui, borrou. E o pessoal fazendo o rímel aqui fora, ó. Só olhando, não esquece a dúvida, falando com o celular. O maior de salve, meninas, que vocês são tão importantes. Ela tem uma linda aqui, né? Bem doida, né? E aí, gente, o que vocês estão achando? Vamos para a sobrancelha? Porque pra mim essa sobrancelha desse jeito não dá certo. Gente, eu sei que existe um... Um bichinho de sobrancelha da Melu, que tá todo mundo falando. Tipo, uma pastinha que fica perfeito. Mas o que eu tô usando é esse daqui da Louis Ansi. Eu vou dizer pra vocês... Colorless. Máscara para cílios incolor. Mas eu tô usando ela na sobrancelha. Por quê? Não tô gostando muito. Eu não acho que ela tem fixação. Eu não acho que ela tem nada. É só que eu uso mesmo pra poder deixar ela um pouquinho no canto. Mas pra mim ela não tem fixação nenhuma. E pra dar uma penteada, sabe? Porque nem no cílio... E eu gosto de usar ela, às vezes, pra tirar a cor do pó. Só pra isso. Porque eu não sinto que ela é realmente uma máscara de cílios, por exemplo. Um rímel. Eu não sinto que ela é. Porque ela não me dá nada. Ela não me dá fixação. Ela não me dá volume. Ela não me dá nada. Assim, parece que eu tô passando só um bichinho com água. Sabe? Nos cílios. Não sei. Sinceramente, eu acho que eu vou usar essa paleta de contorno. Pra fazer um preenchimentozinho. Eu vou usar esse meu pincelzinho aqui. E já está mais pra lá do que pra cá. Vou usar esse tom mais escuro aqui, ó. Que é tipo esse marronzinho. Só pra dar uma preenchidinha bem de leve. Ah, gente, ó. Do bicho da sobrancelha, olha como fica ele deixou aqui a base, ó. Tá vendo? Ele caga um pouquinho também. Ai, gente. De grosso é isso. Não tenho nada de boca pra usar. Queria ter. Vou passar um gloss só pra poder fechar aqui com vocês. Ai, gente. Minha, eu acho que se eu passar aquele iluminador na boca aqui vai ficar tudo. Será? Gente, eu tô doida, né? Eu não tô muito boa no meu juízo, não. Acho que eu tô muito perturbada. Vamos passar. Uau. Mas ficou bem claro, né? Passar um pouco mais de gloss por cima. Gente, maquiagem finalizada. E eu nem sei quem sou eu nessa altura do campeonato. Porque eu acho que eu estou, assim, belíssima. Nunca tinham pensado, nunca na minha vida, em fazer uma maquiagem desse jeito. Se você me pegasse, assim, de surpresa. Se faz uma maquiagem com o que você tem, eu jamais faria uma maquiagem dessa. Mas fiz, porque eu tive que mostrar pra vocês, né? Mas, olha, eu amei muito, assim. Da Pop está de parabéns. Da Pop, por favor, seja humilde. Me mande um press kit, assim. Me mande umas coisinhas que eu iria adorar. Eu sei que vocês têm uma base maravilhosa, líquida. Eu sei que vocês têm produtos incríveis. Eu iria adorar. Não vou pedir pra Ruby Rose, porque a Ruby Rose, ela só... Agora é outro nível, né? Tá, acho difícil a Ruby Rose me notar. Paiô. Já sou fã de vocês, como eu já falei pra vocês. Já falei aqui que eu uso produtos de vocês em atendimento. Estou usando da Pop agora também. SP Colors. Não precisa nem falar que vocês são impecáveis, assim. Então, assim, estou surpresa. Eu praticamente amei todos os produtos. Mas eu acho que se eu tivesse que dizer um favorito... Vamos botar um top 3, mas sim ser top 3. Produtos que eu amei. Amei essa paleta aqui. Essa paleta... Não, amei esse pó compacto aqui. Da Melu está de parabéns. O cheirinho... Ai, é maravilhoso, gente. Tudo de bom. O trio de iluminador que me surpreendeu muito, porque eu não esperava, porque eu ainda não tinha usado essas outras duas cores aqui. E o de blush... Ai, gente, eu acho que da da Pop eu amei tudo. Eu amei muito essas três paletinhas aqui pra mim. Elas estão... Gente, eu amei tudo. Na verdade, eu amei os delineadores. Amei o pó da Pai. Eu amei tudo. Eu não tenho como classificar pra vocês, porque eu usei tudo pra fazer essa maquiagem. E tá aqui, né? O resultado final. Então, assim, eu não tenho como dizer pra vocês como... É o meio excelente que a Olharmi me enviou. Então, assim, está tudo 100% aprovado. Faltou mais produtinhos, né? Se eu tivesse uma paletinha de sombra nova, dessas... Porque a que eu uso aqui já é bem batida, né? Um paletinho dessas de novidades. Umas coisinhas da Milud, de sobrancelha. Ou da da Pop, né? Um gloss, uma coisa assim. Ia ser tudo. Mas quem sabe? Fica aí de recadinho pras marcas. Se elas quiserem me mandar. Inclusive, já sigo elas lá no Instagram. Se elas quiserem me mandar. Vai que eu trago aqui um vídeo com novidades pra vocês, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa make. Desses produtinhos que eu usei hoje no vídeo, né? Eu estou me sentindo, assim, simplesmente linda. Encantadora. E perfeita, acima de tudo. Mas, na verdade, perfeito. Só Deus mesmo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Já chegamos aos mil inscritos. Agora estamos rumo aos dois mil inscritos. E aí, estou precisando da ajuda de vocês. Que vocês deixem esses vídeos correndo aí bem muito. Deixem meus vídeos rolando na televisão, sei lá, no computador. Onde for. Porque eu estou precisando de uma ajudinha. Pra chegar naquelas horas que o YouTube pede. Que são mais de quatro mil horas de visualização pública. E só falta isso mesmo pra gente conseguir monetizar o canal. Então, é isso assim, sabe? Se você puder, compartilha. Curte aí. Comenta o que você mais gostou. Comenta o produto que você acha que eu tenho que comprar. Comenta o que você achou da base, né? Da Melu. Que a gente achou que ia dar muito ruim. Mas, no final, né? A gente viu aqui que deu pra trabalhar com ela. Deu tudo certo no fim. E no fim, gente. A gente segura na mão de Deus. E Deus, né? Mostra pra gente que tudo tem futuro. E que tudo dá certo no fim. Que a gente não pode ter medo. Que é a palavra que mais tem na Bíblia. Não temos. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo, gente. Por favor. É muito importante pra mim saber o que vocês acharam do vídeo. Mas, é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau.